Por conta da escassez hídrica, em decorrência dessa longa estiagem aqui no estado, o Instituto Água e Terra proibiu a pesca em quatro bacias hidrográficas do Paraná. Quem tem os detalhes pra gente é a Jaqueline Borim, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Gizá e todos que nos acompanham no Paraná em Pauta. O destaque hoje na Agência Estadual de Notícias é que em razão do período crítico de escassez hídrica, em decorrência da longa estiagem no estado, o Instituto Água e Terra proibiu a pesca. Em todas as suas modalidades, em quatro bacias hidrográficas do Paraná, Rio das Cinzas, Ivaí, Piquiri e Tibagi. A medida veda também o transporte de pescados sem a devida comprovação de origem. A decisão é por tempo indeterminado, até que os rios das regiões voltem ao nível normal que possibilite a dispersão dos cardumes. Apenas uma exceção, que é para uma pequena colônia de pescadores profissionais do Rio Ivaí. Neste caso, eles podem seguir com a pesca apenas no trecho demarcado, de aproximadamente 163 quilômetros do Ivaí, entre o Porto de Areia, em Vaiporã, no Vale do Ivaí, e a confluência do rio Keller e Itambé, na região noroeste. Para mais informações, basta acessar o site da Agência Estadual de Notícias e acompanhar a programação da TV Paranaturismo. Até amanhã!